Hoje eu vou te ensinar uma quiche que é de comer rezando. Nós vamos fazer uma massa profissional, um creme e um recheio a portuguesa super diferente. Eu sou a Larenice Camargo e vou te ensinar todos os detalhes. Bora conferir? Vamos começar pela massa. Aqui eu tenho 450 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 3 xícaras e mais 1 quarto de xícara. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Coloco aqui junto 12 gramas de sal, uma colher de sopa. E dou uma boa misturada aqui no trigo com o sal. Agora acrescentamos 270 gramas de manteiga sem sal. É um tablete e mais um terço de um tablete. Pessoal, eu estou utilizando manteiga aqui porque fica muito mais saboroso, fica mais crocante. Você pode substituir por margarina 80% de lipídios? Pode. Não vai ficar a mesma textura, mas dá super certo. Vocês podem observar que eu estou apenas com as pontas dos dedos incorporando aqui a manteiga na farinha de trigo. Esse processo é bastante importante. Não sovar essa massa. Somente, olha, incorporar, formar literalmente uma farofa mesmo. Quanto menos trabalhar a massa, mais crocante fica. Agora que está bem homogêneo, eu acrescento 60 gramas de creme de leite UHT. São 3 colheres de sopa. Misturo muito bem aqui os ingredientes, ainda sem sovar. Tá só tentando juntar essa massa que já está mais hidratada. O segredo para a crocância é esse, não trabalhar, não desenvolver o glúten da farinha de trigo. Se necessário, gente, eu posso utilizar ovos para dar ponto nessa massa. Tá? Aqui não foi, olha. Consegui juntar ela sem utilizar ovos. Olha a textura que tem que ficar. Ela não volta, sabe? Ela não reduz. Você aperta e fica o buraco certinho. Essa é a textura da massa. Agora eu coloco essa massa dentro de um saquinho. Eu vou dar uma apertada aqui para ela ficar numa espessura mais fina e refrigerar de forma mais rápida. Esse saquinho é daqueles que podem ir em refrigeração. Feito isso, olha, eu tenho a placa de massa pronta e vou deixar em refrigeração até o momento de utilizar. Pessoal, hoje eu vou fazer a receita do recheio um pouco maior. Esse recheio que eu vou passar, dá para rechear duas massas como essa que fizemos anteriormente. Se você for fazer só uma receita de massa, pode dividir a quantidade desses ingredientes do recheio pela metade que vai dar super certo para 22 quichas grandes. Pessoal, enquanto a nossa massa refrigera, vamos dar início ao recheio. Aqui nesse pote eu tenho 200 gramas de bacon picadinho e 200 gramas de calabresa picadinha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou levar em uma frigideira para refogar, derreter essa gordura e dourar. Eu posso até tampar aqui para potencializar, para ser de forma mais rápida. Eu estou utilizando uma panela aqui antiaderente para não precisar colocar um fio de óleo, tá? Então eu só quero mesmo derreter a gordura e dourar esses ingredientes para apurar os sabores. Mexe apenas de vez em quando até ficar desse jeito, ó, levemente dourado. Esse é o ponto aqui que eu quero, ele bem fritinho. Nesse ponto aqui eu vou escorrer dessa gordura que liberou na panela, tá? Vou reservar somente o bacon e a calabresa sequinha. E olha no final como ficou. O bacon sequinho e o excesso de gordura eu vou dispensar. Nessa mesma panela, sem lavar, eu vou refogar a cebola. São 200 gramas de cebola picadinha. Mais ou menos uma xícara e meia. Eu simplesmente refogo até ela reduzir o caldo, ela secar bem. Para a quiche eu não posso ter um excesso de umidade. Então eu preciso dela assim, olha, sequinha. Então eu vou mexendo até evaporar toda essa água, esse líquido que solta a cebola. Quando tiver assim douradinho é só reservar. Na mesma panela, sem lavar, eu já vou refogar os tomates. São 200 gramas de tomate picadinho. E agora refogo aqui até perder esse excesso de líquido do tomate. Ele ficar também mais sequinho dessa forma. Reservo também. Agora vamos misturar os ingredientes do recheio. Coloco aqui o bacon e a calabresa já fritinho. Também adiciono a cebola e o tomate que fritamos anteriormente. Vou adicionar junto a isso 200 gramas de presunto picadinho. Pessoal, esse presunto eu comprei em fatia e cortei ele em cubinhos, tá? Misturo as carnes aqui então com o tomate e a cebola, já para ficar mais fácil homogenizar. Acrescento 100 gramas de palmito pupunha picadinho. 100 gramas de pimentão verde picadinho, cru mesmo, só tirei as sementes. 100 gramas de ervilhas congeladas, que eu só passei numa água quente com sal e dei choque térmico na água gelada. Uma lata de milho verde, 170 gramas dele já drenado, tá? Sem o líquido. Misturo novamente muito bem para homogenizar. Acrescento 200 gramas de mussarela cortada em cubinhos. Também comprei ela em fatias e depois cortei em cubinhos. E 100 gramas de queijo parmesão ralado na hora. Comprei o pedaço de parmesão fresco e ralei ele grosso. Dá uma misturada novamente. Sempre ir homogenizando os ingredientes. Viu como fica super prático e colorido esse recheio? Não tem como não ficar bom, né? Vamos finalizar aqui com azeitonas verdes. Eu já comprei um pacotinho delas picadas, tá? 150 gramas drenado. E vamos finalizar com os ovos cozidos. Pessoal, foram 5 ovos cozidos. Eu coloquei os ovos na água já fervente. Deixei cozinhar por exatos 10 minutos. Retirei da água. Deixou que térmico em água fria. Descasquei. Piquei ele em cubinhos e misturei aqui. O ovo faz toda a diferença também na textura e sabor. O nosso recheio está pronto e eu vou reservar. Agora o último processo que é o creme da quiche. Aqui eu tenho 4 ovos, 200 gramas de ovos. Com o auxílio aqui de um fuê eu bato bem ele pra ficar homogêneo, tá? Tem que misturar muito bem claras e gemas. Adiciono aqui 400 gramas de creme de leite UHT. Duas caixinhas. Misturo novamente tudo muito bem. Tempero com uma pitada de sal e pimenta do reino a gosto. Mistura bem e está pronto o creme pra podemos fazer a montagem das quiches. Olha só como fica. Bem homogêneo. Pessoal, a massa está aqui já gelada. Pessoal, aqui eu tenho forminha para quiches, tá? Ela tem 7,5 de diâmetro por 2,5 de altura. Eu vou utilizar essa forminha pra fazer a montagem das quiches. Eu pego um pedaço de massa e eu vou forrar o fundo dessa forminha. A gente faz dessa forma, ó. Apertando com os dedos até ficar bem revestida, bem fininha em volta da fogo. Ó, e agora é só ir formando com o dedo até ficar bem fininha. E depois cortamos o excesso com a faca. Pessoal, essa massa e o creme que fizemos rendem exatamente 22 quiches. Já o recheio, a portuguesa, dá pra rechear o dobro. Dá pra rechear 44 quiches como essa. Então se você vai fazer só uma massa, pode fazer a metade do recheio. É esse processo com todas as forminhas. Aperta bem a massa com os dedos. Forma, retira o excesso com a faca e está pronta já pra ser recheada. Tá? Tem que ficar sempre bem uniforme desse jeito. Tem que ficar sempre bem uniforme desse jeito. Olha, já forrei várias forminhas aqui, tá? Eu vou fazer somente algumas agora. Eu gosto de sempre montar e assar quentinha na hora de comer. E olha como é simples, gente. É pôr esse recheio dentro das forminhas. Enchendo bem como eu estou fazendo aqui. Vai colocando de forma uniforme pra ficar bem colorido, tá? Vai deixando o verdinho, o amarelo. Depois delas bem recheadas, a gente vem com o creme, que é a última parte. Pra penetrar nesse recheio. Eu começo colocando uma colher de sopa. Pra ele ir penetrando, abaixando. E depois, numa próxima vez, eu completo. Tá? Vou mostrar pra vocês como eu gosto de fazer. Pra essa quiche específica. Olha, eu pego um pincelzinho e eu dou uma mexidinha nesse recheio. Por que que eu faço isso? Porque esse creme, ele escorre pelo meio dos ingredientes, preenchendo a cavidade. E depois, quando eu chego lá na última, eu volto e coloco mais um pouquinho de creme em cada uma. Dessa forma, fica bem cheinha. Tá? Então, faz esse processo aí, ó. Com todos. É um trabalho meio que artesanal mesmo. Mas vale a pena o cuidado. E já estão prontas as quiches pra ir no forno. Olha, eu sempre gosto de assar quiches ou empadas nessas formas perfuradas. Elas são importantes porque o calor passa de forma mais fácil. Eu preciso que asse bem no fundo e não queime em cima. Então, eu sempre coloco na parte mais baixa do forno convencional, com a resistência somente de baixo ligada, a 180 graus Celsius, por aproximadamente uma hora pra esse tamanho de quiche. Assim que a minha massa vai ficar bem douradinha, mas o creme não vai ressecar. Eu já mostro o resultado pra vocês. E olha que lindas que elas ficam. Não deixa corar mais que isso, tá? A massa tem que ficar bem coradinha, como ficou aqui. O recheio tem que ficar cremoso e fica irresistível. Olha isso. Olha essa textura. Aqui tá meio quente ainda. Depois que ela dá uma esfriada, essa massa fica mega crocante. Olha o recheio. Olha como fica gostoso, colorido. É uma pena vocês não poderem provar essa maravilha. Como eu falei anteriormente, o rendimento são de 22 quiches de 7 centímetros pra massa e pro creme. O recheio dá pra rechear 44 quiches como essa. Dá o dobro. Vocês viram a suculência desse recheio? Gente, a textura da massa, assim que esfria um pouquinho, fica mega crocante. Por termos usado a manteiga, né? Ela tem um ponto de fusão um pouco maior. Então, fica simplesmente irresistível. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima receita. Tchau, tchau.